Fala pescador! Sejam bem-vindos ao canal Brasil Pesca Esportiva. Eu sou o Caco e hoje eu tô com uma das carretilhas mais vendidas no mundo pra mostrar pra vocês. Eu tenho certeza que vocês já viram e muitos já usaram também que é a nova Shimano Metanium. Nova entre aspas né, porque esse modelo aqui ele foi lançado em 2021 e é até disso que a gente vai falar nesse vídeo. Será que vale a pena comprar esse modelo aqui ainda em 2024? E cara, eu já vou dar um spoiler pra vocês que a resposta é sim, vale a pena sim comprar uma Shimano Metanium. A gente vai falar um pouquinho sobre uso, vou falar um pouquinho sobre experiência de uso dessa carretilha e também de uso pessoal né, digamos assim. E também a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias que tem aqui dentro pra desvendar alguns boatos, tá bom? Tem muito boato na internet, muita coisa sobre essa carretilha e eu acho legal a gente fazer um vídeo desse modelo um pouquinho mais completo. Pescador, confere o vídeo aí, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida ou alguma opinião também deixa nos comentários pra gente, tá bom? Caso você esteja procurando a Shimano Metanium pra compra, entra nesse site aqui. Nós encomendamos pela loja área em Brasil direto do Japão com o melhor preço nacional com segurança e seguro em todo o translado da carretilha. Tamo junto, confere o vídeo aí. Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vou começar esse vídeo aqui mostrando um pouquinho pra vocês a Shimano Metanium, tá? E vou passar um pouquinho da experiência que eu tive de uso com ela. Eu tive um tamanho 71, assim que lançou o tamanho 71. Fui pra Balbina, fiz uma pescaria muito legal com ela. Apesar de ser 71 e ter o carretil um pouquinho mais raso, em Balbina o peixe não é tão grande, né? O Tucunara é Vasolério, o troféu é 60 centímetros. Fiz uma excelente pescaria, assim, uma carretilha muito confortável, muito versátil, uma carretilha que aguenta porrada, tá? Lá eu trabalhei hélices de 9 centímetros, as mini high rollers e também bastante popper. Não sei o que acontece lá, mas o peixe de Balbina gosta muito de popper. E cara, foi muito bem. Assim, é uma carretilha que arremessa muito bem, é uma carretilha que é muito confortável, é uma carretilha bem ergonômica, ó. Dá pra ver que ela é bem baixa aqui na lateral, é uma carretilha pequenininha que encaixa na mão, tá? Então, assim, questão de conforto e ergonomia é realmente fantástica. Essa que eu tô aqui na mão é a 151, mas já pra avisar vocês, a 151 pra 71 só muda a profundidade do carretel. Eu tive duas na loja uma vez, fiz um comparativo das duas até pra mandar pra alguns clientes e só mudava a profundidade do carretel, que tá a 71, é mais raso e cabe menos linha, tá bom? Quanto a 71 usei em Balbina, deu legal, foi muito bem, mas pro Tucunaré Açu eu senti que não dava pra usar a 71 por conta da capacidade de linha. Então, no Tucunaré Açu, a gente, no Tucunaré Açu, desculpa, a gente acaba usando uma linha um pouco mais grossa. Então, eu peguei a 151, fiz uma viagem com ela, gostei bastante. Eu usei essa carretilha aqui pra pincho, eu não usei pra hélice, pra hélice eu usei uma Zillion 10 nessa viagem que eu fiz, que vou falar pra vocês que é uma das minhas carretilhas prediletas pra puxar hélice, até por conta da velocidade, tá? Cara, gostei bastante pro pincho, iscas leves e iscas pesadas arremessa muito bem. Da minha vivência com esse modelo e com o 71, que é praticamente a mesma coisa, eu fiz pescarias de traíra, de black bass, até Tucunaré Açu, vai muito bem. Então, é uma excelente carretilha aí pra escolha amazônica, né? Até por conta do conforto, a gente já usa equipamento um pouco mais pesado lá, principalmente as iscas, né? Vara de 25, de 30 libras. Então, acredito que a Metaneum seja uma boa opção, tá bom, pessoal? Uma coisa que eu falo muito, mas que vai ser no próximo vídeo, que a gente vai comparar um pouquinho a Metaneum com a Daiwazillion SVTWG, né? E eu vou dar a minha opinião, claro, pessoal, sobre os dois modelos e o que eu prefiro, se a gente for colocar em questão o assunto Amazônia. A151 MGL. Cara, recomendo muito pra todos os clientes, desde Black Bass até o Tucunaré Açu, mas eu não colocaria essa carretilha aqui pra hélice. Eu sei que tem muita gente que usa, tem gente que usa há muito tempo e não teve nenhum problema, mas assim, eu vou dar uma olhada nas especificações aqui da Shimano Brasil pra vocês, pra que vocês entendam o porquê eu não gosto muito de colocar essa carretilha pra iscas de hélice, tá bom? Não é que não aguenta, mas talvez a durabilidade dela seja menor, né? Principalmente se der algum problema. Eu vou ler a descrição aqui pra vocês da Shimano Brasil, tá? Da Blue Fishing, que é a distribuidora dessa carretilha no nosso país, tá? Responsável por isso. E aí vocês prestem bastante atenção nesses conceitos de tecnologia que eu vou falar pra vocês. Então, por exemplo, aqui, quanto à tecnologia, o corpo dela não é de alumínio, o corpo dela é de magnésio. Então, ela tem o Magnésium Core Solid Body. Descreve aqui como nunca antes vista o corpo lateral da engrenagem, também é feita de liga de metal de magnésio. No caso, essa carretilha aqui, ela é uma peça única, tá? Quando você desmonta o carretilha, você puxa aqui essa lateral e retira ela. A Metanium e a Bantan tem o mesmo formato, né? Que... o mesmo padrão, na verdade. Que é esse corpo de magnésio, que é um corpo único. Não são peças encaixadas, é claro que o carretilha é encaixado, mas a parte do corpo da carretilha, ele é uma peça única. Então, aqui você vira, puxa essa tampinha e tira o carretilha dessa carretilha, tá bom? O porta-carretilha dela é de alumínio, tá? Onde segura o carretilha aqui é de alumínio. Então, você tem um corpo de magnésio e o porta-carretilha de alumínio, que proporciona aí aos pescadores e entusiastas da pesca uma gama de vantagens, né? Tais como alta solidez de durabilidade, rigidez e sensibilidade, né? Ao mesmo tempo que o peso foi reduzido, né? Com o novo CI4+, Star Drag, que reduz também o peso. E esse CI4+, Star Drag, ele tá aqui, ó. O drag de freio da carretilha, que eles deram uma diminuidinha aqui, ó. E ao mesmo tempo o material é mais leve também. Bom, essa carretilha, ela tem o carretil MGL3, né? Que tem hoje, se a gente for olhar, tem quase todas as carretilhas, esse MGL3. Que ele aumenta em 17% a questão do arremesso, né? Reduz o atrito do carretilha. É um carretilha mais leve, um carretilha mais aliviado, tá? Isso em estatísticas que eu tô dando uma olhada aqui, nas especificações passadas pela marca, tá bom, pessoal? E ela tem o SVS Infinity Braking, que você tem mais precisão e distância para o lançamento de todas as gamas de isca. Então, o SVS, na verdade, é o freiozinho aqui na lateral que você coloca, né? Que tem padrão em quase todas as carretilhas, a Metanium possui o SVS, tá? Outra coisa, que está citando na descrição da Shimano Brasil, tá bom, pessoal? Depois vocês deem uma procuradinha também. É que o micromódulo dela vem com uma engrenagem em latão, para maior durabilidade e suavidade, né? E o Silent Tune, ele reduz aí a vibração do rolamento e ajuda na questão da sensibilidade, melhora a sensibilidade no trabalho de iscas aqui. Bom, beleza. Então, vamos lá. O micromódulo dela cita que é em latão. Então, aonde eu quero entrar com esse assunto, né? A gente tem diversos reviews de pessoas desmontando essas carretilhas. Cara, eu não gosto de desmontar carretilha porque eu não gosto de montar, né? É uma coisa pessoal, não curto mesmo. Já desmontei algumas carretilhas minhas, algumas sobraram peça, outras deram certo. E aqui é uma carretilha que eu encomendei para um cliente. Não vou nem mexer, tá? Não gosto de fazer isso. O nosso fornecedor é de confiança, nós trabalhamos já há quatro anos com ele. Não tem porquê mexer isso. A gente checa a estética para ver se não é usado e tudo mais. Checa basicamente o carretilha para ver se não está amassado. Não tem nenhuma avaria, né? Mas eu não desmonto a carretilha inteira para ver peça por peça. Por quê? Primeiro, porque eu não gosto. Segundo, porque eu não curto desmontar e montar, né? É um risco muito grande que a gente tem. E principalmente com o equipamento dos outros, eu não vou fazer isso. Outra coisa que eu quero entrar no assunto é... Nós temos diversos reviews de pessoas que desmontaram essa carretilha A151 e a coroa e pinhão dela é de duro alumínio, tá? E nós escutamos diversos boatos de que a coroa e pinhão, depois de 2021, eles trocaram de duro alumínio para latão. Cara, o que eu quero falar com isso? Realmente, a A101, tá? Eu já vi desmontada. A A101 ela tem, tá? A A101 foi lançada, se eu não me engano, em 2021 ou 2022. Ela tem a coroa e pinhão de latão. Já a A151 ou A150, eu nunca vi. Geralmente, é duro alumínio, tá bom, pessoal? Então, o pessoal confunde muito quando a Shimano fala que o micromódulo é de latão para coroa e pinhão ser de latão. Não, coroa e pinhão, até onde eu sei, até onde eu vi todas as carretilhas que vieram com isso, é de duro alumínio, tá? E é até bem curioso porque eu estou olhando aqui a descrição da Shimano Brasil e na descrição não fala o material que é a coroa e pinhão. Então, talvez seja até não para esconder, mas talvez para não entrar no dilema dessa informação de que uma coroa e pinhão de duro alumínio não aguente, a de latão aguenta mais e tudo mais, tá? Realmente, a de latão aguenta mais, é um metal mais forte, mas, cara, eu tenho um cliente que usa há dois anos metânium na Amazônia para puxar a hélice e não teve nenhum problema, né? O que eu vejo de problema quando dá em qualquer carretilha, né? É que quando o peixe está tomando linha, o camarada enrola junto para forçar, para rebocar aquele peixe e as engrenagens giram em falso. Aí um dente da engrenagem come o outro, atropela o outro e vai desgastando o metal. Caso você não faça isso, então não tem problema nenhum com a sua carretilha, sua carretilha realmente vai ser muito durável, tá bom? Quanto à nossa pergunta inicial, né? Vale a pena comprar uma Shimano Metaneum MGL? Cara, vale muito a pena, é uma carretilha excelente, uma carretilha que eu gosto bastante também, tem um arremesso muito bom. Eu só não usaria pessoalmente, assim, pessoal, é uma opinião pessoal, eu não usaria para puxar a hélice, eu tive experiências com outras carretilhas que eu acho melhor e fica mais confortável para mim puxar a hélice, tá? Mas caso você queira puxar a hélice com a sua Metaneum, você fique à vontade, só toma cuidado para não enrolar em falso e enrolar quando o peixe estiver tomando linha. Uma dica legal, se você for puxar a hélice com essa carretilha, fecha o freio ao máximo, tá? Para que as engrenagens não girem falso quando você der aquele tapão para trabalhar a hélice, tá bom pessoal? Cara, quantas especificações dessa belezinha aqui? São os enrolamentos, né? São 10 enrolamentos mais um, todos resistentes à corrosão, à água salgada. O corpo é de magnésio, eu até me confundi num vídeo que a gente gravou recentemente, que o corpo era de alumínio, que eu estava gravando uma sequência de vídeos, mas essa daqui o corpo é de magnésio, alumínio é só onde segura o carretil, tá bom? Ela tem o sistema micromódulo, tem o X-Chip, ela tem o SVS lateral, tá? Carretil MGL, o Drag aqui, Drag Star, né? Ele é de CI4+, que é mais resistente e mais leve também. Essa que eu estou mostrando para vocês, ela é 8.1 para 1, é a XG, tá? Essa XG aqui, ela é recomendada para puxar a hélice, né? Por conta da velocidade e ao mesmo tempo, para quem já está adaptado com velocidade rápida para pincho também, seja numa meia água, seja numa superfície, seja num plugue. Por volta de manivela, toda vez que eu dou uma volta na manivela, ela recolhe 83 centímetros, tem 5.5 quilos de drag e pesa só 175 gramas, é uma carretilha bem leve, tá? Quanto a fabricação, a metaneum, ela vem, todas as metaneums vêm do Japão, tá? Essa daqui é a XGB, todas vêm do Japão. E quanto a capacidade de linha, olha, capacidade de linha eu encontrei na internet falando sobre 125 metros de 0,30. Cara, eu acredito que na realidade você consiga colocar aí uns 110 metros de 0,30. Eu já tive metaneum, né? A gente já fez algumas pescarias, até em pesqueiro eu levei a minha metaneum na época. E, cara, não cabia 125 metros de linha 0,30 aí. Eu, sei lá, por percepção pessoal parecia menos. Mas se tá falando aqui, a gente leva em consideração que cabe tudo isso, tá bom? Bom, pra resumir esse vídeo, cara, a carretilha é muito boa, muito durável, muito confortável, muito ergonômica, arremessa muito bem. É uma carretilha coringa pra diversas pescarias diferentes, né? Seja de um robalo na artificial até uma pescaria na Amazônia, tá? Vale todos os centavos investidos, visto que são muitos. Hoje a gente tá trazendo em torno de 3 mil reais essa carretilha de importação direto do Japão. Então, é uma carretilha um pouquinho mais cara do que o padrão, né? Mas é uma carretilha que realmente vale o investimento. Geralmente a gente não recebe nenhuma reclamação. Na verdade, eu nunca recebi nenhuma reclamação dessa carretilha de cliente que comprou, tá bom, pescador? Cara, quanto a pesqueiros, eu não recomendaria muito pela capacidade de linha, mas se você pesca em um lugar com um tanque menor, dá pra você fazer a sua pescaria perfeitamente. E pescador, já vou aproveitar aqui que o próximo vídeo que vai entrar no canal vai ser um vídeo bem divertido, bem polêmico, eu tenho certeza, que a gente vai fazer uma comparação sobre a Metanium e sobre a Daiwazillion SVTWG, tá? São duas carretilhas aí que elas competem bem, né? São duas carretilhas que competem aí quase que pau a pau. E eu vou passar um pouquinho pra vocês a experiência que eu tive com as duas, tá bom? Pescador, é isso, eu espero que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas, né? Se ficou mais alguma dúvida aí ou puder ajudar, deixa nos comentários. Qualquer coisa que precisar, tamo junto, a loja Alien Brasil tá aí, se você procura a sua Metanium pra comprar, a gente pode encomendar por lá pra você. A nossa encomenda é pela UPS Prime, direto do Japão, com seguro 100% no frete e a UPS oferece aí o frete mais rápido do Japão, a gente tem produtos que chegam de 10 dias a produtos que chegam no tempo limite da UPS, que é de 15 dias, tá bom? Um enorme abraço, tudo de bom e boas fisgadas, valeu! Tchau! 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 Tchau!